Outubro Rosa Um toque de carinho Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa E esta campanha é até para as mais novas Que fiquem em alerta desde agora Prepara se nunca fez mamografia é bom fazer Se já faz mais de um ano tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa E esta campanha é até para as mais novas Que fiquem em alerta desde agora Prepara se nunca fez mamografia é bom fazer Se já faz mais de um ano tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Outubro Rosa Ah, Outubro Rosa Prepara Não, não queira Não é o que a gente irá Se inscreva no canal! Tchau, tchau. 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 Tchau.